Que a gente engordou muito, porque engordamos tantos esses peitos E os peitos só fazem engordar e balançar nos biquinhos E aí galera, hoje o programa Putz Véio vai ser uma daquelas minhas dicas de gordo E a dica de hoje vai ser como um gordo pode pegar uma mulher Magra, né? Porque gordo se entende com gordo, é gordo em cima de gordo, é uma... Eu sei que é difícil pro gordo pegar mulher, eu sei muito bem Principalmente se você for um gordo velho, né? Um gordo já acabado Pelo menos quando eu era novo, eu era um gordinho bonitinho, com peitinho durinho, né? Lisinho, bem gostosinho Parecia um temaquizinho, sem alga Só o arroz assim branquinho, com a pontinha de salmão assim na frente, que era o biquinho Hoje em dia eu tô com o peito inchado, gordo, parece um coração de galinha assim Cheio de veio e roxo, feito o jambo Então vamos lá, se liga nas dicas aí Dica número 1 Seja engraçado Solta piadinha, faz ela rir, procura saber o que é que ela gosta de fazer Vai assistir uns vídeos engraçados na internet pra pegar umas piadas, se chacha furdaria Whindersson André Fernandes Paraferna... não, parafernalha não É meu filho, é difícil, tem que ralar mesmo Como diria meu amigo Marquinho Lima Sorte tem os cachorros, que se encontra na rua, um olha pra cara do outro e começa a trepar no meio da rua Toma trepar, toma trepar Sem se preocupar, transando no meio da rua, sem pudor, solar Amor e carinho e tome lapada É vara cachorral Sorte do cachorro, né? Mas como você não é um cachorro, é um gordo Vai ter que ralar, meu filho E muito, vá Vai! Dica número 2 Na hora de sair, procure lugares mais tranquilos, né? Aja com cautela Procure lugares como praça, barzinho tranquilo, cinema, uma roda de amigos pra todo mundo conversar Nunca vá pra uma balada no primeiro encontro Primeiro porque é gordo e não sabe dançar, né? Então não faça isso Então vá pra um lugar tranquilo, faça ela rir, curta com ela Fija que sua mãe ligou pra você, atende o telefone Oi mãe! Seja carinhoso com sua mãe pra mostrar que você é fofo Que tá resolvendo um problema difícil pra ela Oi mãe, o que foi? Que tá nervosa? Ah mãe, daqui a 10 minutinhos eu chego por aí e eu desentupo essa privada Tranquilo Não, eu faço, eu espero assim Olha mãe, vá Eu desentupo 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 todinha E a senhora não vai precisar nem botar a mão na merda Tá mãe, também te amo, tchau Vai! Dica número 3 Seja organizado e vaidoso Se arrume, ajeite o cabelo, fique cheiroso Lave banha por banha Levanta banha e lava embaixo com a bucha Levanta banha e lava embaixo com a bucha Levanta banha e lava embaixo com a bucha Porque vê só, se você tem um físico fora do padrão O mínimo que você deve fazer é se arrumar, né? Botar uma roupinha bonitinha Escova os dentes, graça Se arruma, desgraça Se arruma, pelo amor de Deus Dica número 4 Preste bem atenção Nunca, nunca, nunca Nunca leve ela pra praia ou pra piscina Se você for pra uma praia, pra uma piscina com ela Você sabe que vai dar merda A galera vai querer tomar banho, entrar na água E você vai se lascar E nem adianta dizer Ah não, não gosto não Não quero tomar banho não A galera vai insistir, insistir, insistir Pra você entrar naquela merda, naquela água A menina, rapaz, vai acabar vendo esses teus peitos velhos lá Todo mole Vai ver tuas estrias Parece um macarrãozinho miojo assim Nunca tire a camisa, porra Vai! Dica número 5 Quando for sair para comer Coma menos É isso mesmo Vai ter que comer pouco Agora se liga numa coisa Assim que chegar no restaurante Suba as calças Pra não correr o risco de sentar E aparecer aquele meio metro de rego Porque pelo amor de Deus, né? Ô desgraça Quando for comer Peça menos do que você tá acostumado Faça esse esforço, meu filho Eu sei que é difícil, mas faça Damadinho Aí é que entra o ponto chave Onde você vai Pá Não, pô Eu como pouco Eu sou gordo e aperreio, velho Tenho um problema na tireoide gravíssimo Me engorda Passou por... Enfim É melhor nem te explicar Logo depois mude de assunto Sei lá Elogia ela É, mudando de assunto Esse teu biquinho no peito Tá durinho Top Bonito Parabéns, velho Parabéns mesmo Vai, biquinho Dica número 6 Tome cuidado na hora de fazer amor Se você seguir todas as dicas que eu dei Rezar 10 pais nossos 20 ave maria Jogar uma macumba na frente da casa dela E se por um milagre você conseguir transar DJ Aí é que tá o perigo, né? Porque gordo tem a pitoca pequena E isso pode ser um risco Todo gordo tem a pitoca pequena Não adianta não Mesmo quando o cara era magro E ficou gordo depois A pitoca fica pequena assim Eu sei disso muito bem A pitoca vai encolhendo Pô, todo dia o cara acorda A bicha tá menor Tá menor, tá menor Taca a porra Daqui a pouco vai sumir Ou então vai encolhendo Vai começar a entrar Aí vira um prequito VRAÁ Beije bem muito antes Vai beijando, beijando Pra ela aproveitar mesmo seus beijos Porque você tem uma lapa de barriga danada E gordo quando beija não trepa E quando trepa não beija Beijou não trepou Trepou não beijou Não alcança não E por último Dica número 7 Lembre-se de todas as outras 6 dicas Faça tudo isso E tenha fé que você vai conseguir Sua namorada E quem sabe vai ser feliz pra sempre Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É claro que isso é uma brincadeira Apesar de ter umas dicas Que valem mesmo E lembre-se que a gente tá com patrocínio da Tia Shirley Que é uma loja de roupa massa Todas as informações tá na descrição desse vídeo E você vai ter 10% de desconto comprando com o código do PutzVé Então já entra lá Muito obrigado pelo apoio, pela audiência Vídeo novo toda quinta e todo domingo E um valeu!